Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, vou reagir a um som do Darui, sem energia, Fushiguru Toji, simbora, sem mais, e play Instrumental por Black, monstro Que cara, cara, cara Que cara, cara Que cara, cara Ele é inteligente, né mano? Não dá pra prever o que eu preparei Dentro da barreira, achou que a missão está cumprida Mas duvido que vocês sequer cogitaram Que quem está vos caçando, não tem um pingo de energia Quando você vai caçar o meu arco vai ser caçado Não importa de matar se no final eu fumei pago Basta um disparo para acabar sua vida Sabes que eu só paro E quando você vai caçar o meu arco Deu-se Deu-se O que? Cara, que bicho gostoso de alguém, mano O que? Mas que porra é essa Como você ainda está vivo Tecnica reversa Que você está delirando Isso vai ser um trabalho a parte O que? Cara, que foda! Nossa! Que bravo! Nossa! Que bravo! 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 Mas, tipo assim Ele ia realmente matar o próprio filho Se o Megume ele se, tipo, considerasse um Zenin e não um Fushiguro? Eu acho que não, né, velho? Porque, porra, se bem que, mano, eu já escutei isso em várias músicas, né, mano, que fala que você tem sorte de não se chamar Zenin ou alguma coisa do tipo. Cara, e é muito doido pensar que um personagem sem energia amaldiçoada basicamente solou um dos personagens mais fortes da obra, tá ligado? Tipo, isso é muito doido, mano. Porque, assim, uma coisa é fato, mano. O Gojo só não morreu porque o Toad não finalizou ele. Porque, tipo, ele meio que achou que o Gojo já tava morto, tá ligado? Então ele não matou. Mas, enfim. Darui, meus parabéns, irmão. Que música foda, que refrão foda, voz incrível. Meus parabéns, mano, você tá realmente em outro nível, tá, parça? Você é brabo. Vamos aqui pra fichar a técnica. Letra e voz por Darui. Instrumental por Black e Darui. Mix e Master por Darui. Edição por Evil. Porra, é só uma pessoa. Foda, tá, mano? Meus parabéns, irmão. Equipe Artística. Ilustração da Thammy por TH e Thammy Neo por TH. Legendas do YouTube por Irlan Derick. Meus parabéns pra geral, mano. A música ficou foda. Enfim, esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso. Tamo junto. Sejam brabo. Até o próximo vídeo. E falou. Tchau, tchau.